Fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, hoje eu tô aqui com uma OES bem foda Runners vs Snipers E vamo lá Onde é que os caras tão? Eita rapaz, eles tão lá, ó, vamo lá Vou matar esse filho da puta Opa, matei um já, que isso mano Ó o pezinho, ó o pezinho, ó o pezinho Vai sair correndo, é arrombado Ah, tomou um chumbo no pé Ai, errei cara Acertei um Eita rapaz, errei mano Vamo lá, vamo lá Ó o pezinho, ó o pezinho Tirei no carro Caralho velho Morreu? Oh yeah mano Caralho, muito foda galera Run or die Correr ou morrer Muito foda, vamo lá pra próxima rodada Tô de volta galera Vamo lá, agora Vamo sair correndo aqui Vamo lá pegar as armas Não sei o que que tem lá Vamo lá Vamo lá Pegar aqui, vamo sair correndo Na correria, vamo lá, vamo lá Vamo lá Corre, 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 corre Ai Caralho Sai debaixo do carro mano Sai, sai, sai Ah mano, que isso Cara Carro me esmagou Velho Porra Vamo lá Confiar na equipe aí Vamo lá Nossa senhora Olha os tubos velho Nossa, tem choque ainda Nossa, tem Dois reaper ali Eu acho que é reaper Nossa senhora Mano, é muito foda isso Caralho Ah mano, caiu Caraca É muito foda Pra quem tá correndo Eita 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 That Pra ele Tomo de volta Galera Vamo lá Pegar as Sniper aqui Vamo lá Metei chumbo Neles Fico de olho Do outro lado Lá Eita Rapaz Tá maluco É Caralho Tem um Correndo Lá Já A hora Que vocês Passar Ah Mano Nossa Senhora Na Cara Mano Como Assim Ele Passou Nossa Mano Como é que ele Conseguiu Caraca O cara É brabo Mesmo Vamo lá Ficar Na Tocai Aqui Vamo sair Ou não Eita O cara Caiu Ah Cometeu Suicídio Ó o cara Também Porra Mano Que é isso Quando Tá Vencedor Vamo lá Pro próximo Rodada Uou Tô de volta Galera Vamo lá Gmod Run or Die Correr Ou morrer Pra que lado Que eu vou Agora Mano O lado De lá Tem muito Tubo E O lado De cá Pelo que eu vi Na descrição Tem as Rockets Mas Pelo lado De lá Tem o que Ah Tem o Tank O Tank Eu vou por aqui Mesmo Vou tentar Uma vez Por aqui Vamo lá Corre 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 Ó o choque Ó o choque Eita Mano Corre Vai Vai Não 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 Ah Mano Como assim Cara Drifter Você tá Fudido Cara Porra Porra Mano Já acabou Rodada Perdedor Vamo Pra próxima Vamo lá Galera A disputa Tá acirrada Aqui Cada um Ganhou Uma rodada Vamo lá Pegar Os Sniper Aqui Eita Porra Como assim Cara Cometeu Suicídio Nossa Mano Vamo lá Tubo Neles Tubo Neles Aê Boa Não Mano Quem foi que atirou Cara Pô Vocês tem Demência Vamo lá Agora o cara Vai passar Na boa Ou só Se ele Cair Ali Vamo lá Cara Sai Daí Ah Que otário Cara Cometeu Suicídio Muito bom Jogo Vencedor Caralho Cara Que fácil Isso Então é isso Galera Muito obrigado No que assistiu O S Bem foda Bem light Também Então é isso Muito obrigado No que assistiu Se inscreve no canal E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau